Música É nóis, é nóis, é nóis, família Está a começar o nosso programa Perguntas Quentes Primeira edição da semana Programa este, que entra nas quartas-feiras de domingos E antes de mais nada, quero aproveitar, usar deste momento Para mandar os meus cumprimentos a Maura Orlando A mulher que tem as coisas no lugar Colega minha que tem as coisas no lugar É isso mesmo, não pensem em muita coisa Não pensem em muita coisa, caros internautas É o programa Perguntas Quentes da geração 21 Com um novo rosto Programa que será levado aqui nas ruas da cidade de Inampula Hoje a pergunta quente que vamos deixar ficar é o que se comemora no dia 8 de março Esta é a pergunta em que vamos aqui colher respostas diversificadas do nosso público E hoje os nossos internautas vão ter que saciar destas perguntas E no final também, o nosso apresentador vai dar resposta também Para não falarem que também é o apresentador Não partiu caneta e por detrás de um apresentador como eu Está sempre um cameraman, o Mano Pedro aí Este que me dá muita força todos os dias É o momento de saciarmos, saborearmos Aquilo que são as perguntas que temos aqui Mais quentes do dia Para com o nosso público É isso mesmo Vamos aproveitar e entrar para as ruas Como é que se chama? Dadinha Gesilênio Gesilênio e? Dadinha Eu sou Alcidio Marques Manoel Estão a fazer parte do programa Perguntas Quentes E a pergunta quente de hoje é O que é que se comemora no dia 8 de março? O Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher Será que é isto mesmo? Será? Sim É isso? Sim Tem certeza? Absoluta Ai, ai, ai É mesmo isso? Muito obrigado pela resposta E não podemos deixar também a outra, né? Porque ela também pode apanhar o goleiro ou não O que é que se comemora no dia 8 de março? O Dia Internacional da Mulher O Dia Internacional da Mulher? Sim Tem certeza? Sim Não está a copiar não? Não Tem certeza? Sim Para quem vai um beijinho de abraço Mando um beijinho para meus pais Meus amigos A todos O nosso muito obrigado Pela colaboração Boa caminhada para vós Isso mostra que sim As nossas meninas estudam E depois Vamos deixar aqui também Estou esquecendo do nome A Gesilene Que vai dar também as suas últimas considerações Eu mando beijinhos para a minha família Certo E para todos os meus amigos Todos os seus amigos Obrigado Obrigado E vamos continuar ainda a caminhar Para outro lado aqui E parece que tem um jovem aqui também parado Um jovem aqui também parado Como é que se chama? Adilson Adilson Está em direto Através das nossas redes sociais Da geração 21 Perguntas Quentes Sim E a pergunta que não vai ficar calada Não se deixa calar Pelos nossos internautas também Que querem saber Para hoje É Qual é a cidade Mais limpa De Moçambique? A cidade mais limpa? Certo Mas estava a ilha de Moçambique Ilha de Moçambique? Sim Tem certeza? Tem certeza sim É que talvez seja mais limpa Ah Não Aqui Mais limpa quase É a mais limpa Sim Nós vamos aqui conferir No final de tudo Se realmente A ilha de Moçambique É a terceira cidade mais limpa de Moçambique Muito obrigado Muito obrigado E para quem vai um beijinho de abraços Mando um beijinho para todos os meus amigos Colegas também E todos os irmãos também Ok Obrigado Ok Obrigado nós também Muito obrigado Boa caminhada Obrigado Obrigado E não vamos parar de caminhar para as ruas da cidade de Nampula E parece que também temos um homem aqui Mano Boa tarde Boa tarde Como te chamas? Chamo-me Benedito 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 está em direto Através da geração 21 TV Uma TV online E neste momento Os nossos telespectadores Perguntas quentes Estão lhe acompanhar E trazemos uma pergunta Para si Poder responder a nós E a pergunta Que queremos saber E os nossos telespectadores querem saber É Quais são os quatro países Da África Que falam a língua portuguesa? Os quatro países Da África Que falam a língua portuguesa Que eu conheço São Primeiro Moçambique Moçambique Guiné-Bissau Guiné-Bissau São Tomé-Príncipe São Tomé-Príncipe Angola Angola Esses são os que eu conheço São os que você conhece Vamos bater as palmas Para este jovem Palmas para si É uma questão Que a nossa sociedade Precisava Saber a resposta E esta resposta Foi muito bem subjetiva Muito obrigado Esta é uma das questões Que foi respondida Sem papo E na língua Este jovem inteligente Não partiu caneta Não Não partiu caneta Como os outros Manos Mano Este jovem Mostra-nos que Temos sim Sucessos Escondidos E que estudam De verdade Sabem É difícil Por exemplo Eu não sabia Eu não sabia Mas só para testarmos A inteligência dele Mas eu não vou deixar assim Sem que ele aqui Saia pelo menos assim Porque não pode matar Um apresentador Se eu não sabia Agora quero saber Qual é a terceira cidade Mais limpa De Moçambique A terceira Mais limpa É Cidade da Beira Cidade da Beira Mais limpa Tem certeza? Ou prefere falar uma outra? Não Não É Beira Mas Mais limpa Que é Beira É Beira Atual Estão a falar Na terceira Cidade Mais limpa A terceira Cidade Mais limpa De Moçambique Ai, estou lendo Certo Mas como não tenho viajado Muito assim Passo Mais limpo Certo Pode dizer Kelimane Kelimane Já mudou de Beira A Kelimane Fica com Kelimane Fica com Kelimane É isso que O nosso aqui Irmão Respondeu Como a terceira Cidade mais limpa De Beira Para Kelimane Mudando assim Agradecemos Pelas respostas Mas no final do programa Vamos saber Qual é a cidade mais limpa De Moçambique Ouvimos aqui também Que era a ilha De Moçambique Isso eu não sei Vamos saber no final de tudo Vamos saber no final de tudo Vamos saber no final de tudo